Fala aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Harry Potter, Lego Harry Potter Collection. Vamos dar sequência aqui com nossa aventura e espalhamos no filme 6 as memórias de Dumbledore que está perdida e teremos que conversar com Horácio para resolver essas memórias. Nós vamos dar continuidade aqui com a história e não sei ainda, vamos ver no que vai dar. Desde já eu peço mais para vocês, se não é simples ainda se inscreva e compartilhe também para ajudar nosso canal, não é fácil trazer esse vídeo para vocês, especialmente fazer o detonado completo como que eu faço sempre, eu jogo os lagos aí para vocês. Então bora dar sequência com nossa história e bora lá ver o desenrolar deste vídeo. Não sei se a gente vai direto para a história agora, né? Assim espero que vamos. E aí, você quer que está me chovendo, querido? E aí, eu tenho que colocar essa porcaria aqui aonde? E aí, eu tenho que colocar essa porcaria aqui aonde? Eu peguei uma concha! É uma nuvem, isso eu já percebi Não sei porque eu peguei essa conta Não sei se você quer que eu peguei essa conta Não entendi nada, mas tudo bem. 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 Não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi nada, mas tudo bem. Não entendi nada. 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 Não entendi nada, mas tudo bem. Não entendi nada, mas tudo bem. Não entendi nada. 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 Eita, nossa senhora 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 Fidel. 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 No. Fidel. 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 Ora lá. 3 3 4 4 5 4 6 5 6 Ah, eu vi um falso, você despediu ou eu te despediu? E agora, seria pra onde? Pra aqui já tá tudo feito, né? Ah, não sabia não. Entendi por onde. Ah! Ah, ah! Tchau. Como é que está essa foto, professora? Já lembrei aqui, mas não adiantava muito mais nada. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Eu acho que é 58 minutos para conseguir. Vou vazar mesmo. Não sai de pegar não, falta 60 mil vai ser. Vou vender. Crude. Acabou de pegar não, não. Não vai pegar não. Não vai pegar não. Não vai pegar não. A gente tem que ter um negócio do mesmo jeito né, vai adiantar pra ficar A gente tem que ter um negócio do mesmo jeito né, vai adiantar pra ficar A gente tem que ter um negócio do mesmo, vai adiantar pra ficar O que é que vai sair? É só pegar o... O que é que vai sair? O que é que vai sair? Pega aí, cuidado! 19% 19% 19% 20% 20% 19% 20% 20% 20% 20% 20% O que é isso? Tá bom. Nossa, ele foi pegado. O que era? O que era? Meu Deus, eu dei na comer. Falta um pouquinho só, porém. Seiscentos de merda Continuar a história É isso aí pessoal, vou ficando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido Um abração a todo mundo, até a próxima Fique com Deus e eu fui